O vídeo de hoje foi pedido pelo Samuel Barros, no linha 278, no baixo. Oi, oi, gente! A paz de Deus, tudo bem com vocês? Eu sou a Raiane Riandre e seja bem-vinda ao meu canal. Gente, esse no 278, no baixo, é lindo. Nossa, eu sou suspeita, tô falando pra mim, é lindo, né? Todo hino é lindo, mas... Ah, gente, cada um só parte, né? Cada parte é bonita. Aqui nós temos Fá sustenido, então, se tiver algum Fá sustenido na parte, tem Fá sustenido. Então, a gente vai ter que, em vez de fazer natural, nós vamos ter que subir. Porque o Pmol a gente desce e o sustenido a gente sobe. A gente sempre tem uma recaída no sustenido, né? Mas, falta de prática. Eu mesma também falto muita prática. Ó, o Fá natural seria esse. Aí, no caso, a gente vai subir. Tá, eu acho que eu subi demais. E esse seria um treino, né? Pra gente gravar algumas notinhas que a gente, às vezes, nunca consegue gravar. Mas, enfim, vamos lá. A contagem aqui, como ela é 6 por 8, a nossa contagem não vai ter E. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Respira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso. Éramos mortos nas sombras más. Respira. Respira e desce. Respira e desce. Respira e desce. Vamos lá. Vamos fazer um pouco mais devagar e também com as respirações para a gente... Ai, não esquecer de respirar. Vamos lá. Segundo stop. Respira. 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 Desce. Vamos fazer um pouco mais desconego. Respira e desce. Respira. Vamos para a terceira estrofe agora. Já deste mundo não somos mais, temos moradas celestiais. Temos o grande Deus, somos eleitos céus, vivamos no temor do Salvador. Let's stop, estrofa. Todas unidas, queimou Jesus. Os seus irmãos ao céu com nós. É bom viver no amor, aos olhos ao Senhor. Meu Deus é fiel ao rei dos reis. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe um joinha, comenta aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, viu? Brincadeira, gente. Não, mas se inscreve mesmo, de verdade mesmo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um big beijo pra vocês. E até o próximo. Bye.